Os fortes vivem e os fracos morrem, essa é a única regra desse mundo. O homem disse que estava procurando um lugar para morrer. Falando um pouco mais sobre esse homem, ele experimentou a derrota com o pirata em 7 ocasiões e foi capturado pela marinha ou navios inimigos pelo menos 18 vezes. Ele foi torturado vez após vez e viveu como um prisioneiro e finalmente tentou tirar a sua vida. Um jeito raro de morrer pulando de uma ilha do céu. Repetindo, este é um homem que desafiou a marinha e os Yonkos e foi capturado 18 vezes, sofrendo milhares de torturas. Ele foi sentenciado à morte por mais de 40 vezes, mas quando enforcado, a corda se rompeu. Quando colocado sob a guilhotina, a lâmina se quebrou. Quando ele foi empalado, a lança se partiu. Ele afundou nove embarcações carcerárias, o que significa que nenhuma dessas pessoas foi capaz de matá-lo. E isso inclui ele próprio. O hobby dele é tentar tirar a sua própria vida. E o nome é Kaido das Feras. A criatura mais forte desse mundo. Kaido é um personagem com a introdução mais épica de toda a obra de One Piece. Um ser que quando apresentado foi praticamente ligado a uma criatura imbatível e invencível. Entretanto, com o tempo passando e o arco de One correndo, mais e mais desenvolvimento para o grande Yonkou Dragão foi surgindo. Vimos que as coisas não funcionam tanto assim. É engraçado que quando Eiichiro Oda quer mostrar mistério ou impor autoridade e presença ao certo personagem, ele sempre esconde os olhos. Assim como Roger, quase por toda a obra inteira. Ou Shanks, Oden, Zeebek ou Edward Newgate, no quadro onde Kaido compara Luffy com essas lendas. Sempre que os olhos não são mostrados, coisa grande vem por aí. E no caso de Kaido, foi a mesma coisa em sua primeira aparição. Os olhos escuros somados com a introdução de sua resistência e força digna da criatura mais forte da terra, do ar e do mar. Fez com que durante muito tempo, desde a sua primeira citação por Doflamingo sobre sua força, que até mesmo o demônio celestial prefere não se meter com a fera por medo do seu poder. Até o capítulo 795, onde temos oficialmente a primeira aparição de Kaido em si, criou a atmosfera praticamente de um chefe final. O grande monstro do topo da cadeia limitar e a definição de guerra e violência. O modo da construção narrativa de Eiichiro Oda, escolhendo desenvolver o Yonko das feras, foi uma das mais incríveis e geniais que o nosso sensei poderia ter feito nesses mais de 20 anos de One Piece. Após toda essa introdução desse arrepiar de Kaido, mas ainda sabendo que o mesmo é um homem cansado do mundo, a fera diz que não liga se o mundo for destruído durante a maior guerra que irá ocorrer, feita pelas suas próprias mãos e as de Doflamingo. Pouco tempo depois, quando ele soube da derrota de Doff e a queda das fábricas de Smiles por Luffy e Lau, o álcool foi usado naquele momento para esquecer o fato que suas fábricas foram destruídas. É como se Kaido precisasse da substância como uma bengala para continuar seguindo a lógica de fazer tudo para não ficar sóbrio e pensar na sua vida. Kaido sem álcool volta a ser o Kaido e isso é o que ele menos quer. Logo no capítulo 9, 2, 1, temos a primeira vez que o Yonko realmente age por conta própria, que é quando soube que Luffy e Lau estavam em One Piece. Então decidiu ir ele mesmo resolver tudo o que estava acontecendo. Mas como sempre, Kaido estava bêbado naquele ponto. E quando questionado de seu estado atual, o Yonko se recusa a concordar que estava em um estado para lá de deplorável por conta da bebida. Mas rapidamente tudo foi resolvido quando um Elephant Gun de Luffy o acertou em cheio e o máximo que conseguiu fazer foi deixar a Fera sóbria. Exatamente. Como já sabemos da história que no 1 contra 1 sempre aposte em Kaido, a Fera detona Luffy com apenas um golpe e uma cena para lá de épica. Temos aí uma parte interessante sobre ele. Kaido é extremamente confiante em relação a sua força. Diferente de Luffy, Roger, Newgate ou mesmo Oden, que juntam aliados por carisma, Kaido não junta aliados. Raras as exceções talvez com as calamidades. Ele junta subordinados e servos pela lei do mais forte. E muito provavelmente isto foi lhe ensinado nos Piratas Rocks com o Capitão Zback. E é mais provável ainda que foi dessa maneira que o Capitão dos Rocks lhe fez navegar sob a sua bandeira. Algo aconteceu no passado de Kaido naquela época para ele aprender as leis da violência e da destruição. Falando agora dos laços familiares do Yonkou, ele sinceramente não está nem aí para isso. Nem mesmo jogar a sua própria filha para a morte para tentar dominar a sua vontade parece lhe afetar. Ele não se importa. Ele é extremamente cruel, mal, violento e desumano. Mas o que deixa Kaido irônico de fato é ele não ligar para laços sanguíneos, mas em certo ponto querer honrar seus antepassados. Como quando luta contra Yamato, começando a dizer sobre os seres da raça Oni que não deveriam se envolver com humanos. Algo bem controverso com o que é mostrado em relação a sua família e em si mesmo. Ele parece não dar a mínima para Yamato, mas ao mesmo ponto se importa daquele jeito que só ele consegue fazer. Big Mom, ele deseja matar um dia. Mesmo Linlin sendo a pessoa que lhe deu grande parte do seu poder, a sua Akuma no Mi, e também a mesma chamando Kaido de irmão mais novo. Outro ponto muito curioso e esquisito em Kaido é ele sendo um péssimo pai, obviamente, mas respeitando as vontades de Yamato, como quando Yamato diz que deseja ser Oden, ele nunca a impediu de ser desse jeito. E também quando a luta de ambos começou, em nenhum momento Kaido subestimou Yamato ao ponto de ir para frente com a intenção de matar. Afinal, se esta era a decisão de Yamato, que vá até o fim com ela. Kaido respeita aqueles que tem, além de força em si, também uma boa força de vontade. Como quando em sua luta contra os Supernovas, nomeou-os de pequenos monstros por estarem conseguindo ficar de frente para ele. Os fortes vivem, os fracos morrem, essa é a lei do Kaido. O Yonko das Feras é alguém extremamente cruel, mal, violento, traidor, egoísta, desumano e uma péssima pessoa. Mas julgando o Kaido como personagem, ele é extremamente rico e completo narrativamente com diversas camadas, algumas ainda inexploradas. O que esse homem tem de traumas e problemas psicológicos não dá para ser listado. Vamos começar no ponto-chave para esse personagem, Kuzuki Oden e como ele abalou mentalmente a criatura mais forte da terra. Quando lembramos das palavras de Dr. Hiruluki, de que as pessoas só morrem quando são esquecidas, Oden virou imortal na mente de Kaido. Começando quando Oden voltou para Oana após voltar de Left Tail. Kaido estava se sentindo em vantagem pelo Samurai não ir enfrentá-lo, pelos reféns que Orochi tinha. Provavelmente o Yonko se sentia superior e no controle de Oden por tal fato. Só que chegou o dia derradeiro em que finalmente Kuzuki Oden foi para a frente enfrentá-lo com suas bainhas vermelhas. A moral e a confiança de Kaido mudaram após a cicatriz, por perceber que realmente havia alguém capaz de lutar com ele como um igual e realmente matá-lo. Aquilo foi realmente um choque para o Yonko, só que Kaido começou a respeitar Oden e se odiar pela forma covarde de como venceu a luta, que foi pela distração da velha Higurashi. Isso explica o motivo de Kaido ter matado a velha Kurozumi após essa luta, mas apenas pensar que isso causou um trauma na criatura mais forte do mundo é algo pequeno. O que realmente pode ter causado trauma em Kaido é justamente Oden ser o que Kaido sempre quis ser. Tudo que Oden teve e conquistou foi o que Kaido um dia sempre sonhou. Yonko, ao ver Oden novamente no ataque das bainhas, o faz se lembrar de seus velhos sonhos arrancados, que no caso seria o próprio Oden. Nada ele conquistou por conta própria. Sua kumanomi lhe foi dada, não foi conquistada. Sua derrota por Kuzuki Oden foi de uma forma suja. Uma vitória lhe foi dada nas mãos graças a velha Higurashi. Kaido é uma pessoa frustrada com a sua vida e com ele próprio. E a bebida ajuda ele a esquecer isso. Agora iremos ver mais uma coisa que Kaido se lembrará para sempre assim com Oden. Sua derrota para o mero novato. Monkid e Luffy. Oda nunca deixa Luffy matar seus inimigos, mas sim acabar com suas vontades e ambições. Pois de acordo com ele, isto é pior do que a própria morte. E isso acontecerá com Kaido. A vontade da fera pela destruição será ofuscada pela vontade do chapéu de palha, pela liberdade. No fim, no um contra um, nem sempre aposte em Kaido. De uma criatura apresentada quase como um deus da destruição imbatível, para um deus da destruição frustrado em seu próprio eu e com sua vida. E é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Kaido. A desconstrução da fera imbatível. Se você curtiu, então deixa aquele like para eu saber. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Fui.